Se o empregador suspende as atividades por causa da pandemia, o empregador precisa pagar os salários? Então, esperávamos uma resposta legislativa, porque pelo que temos hoje de legislação, tem que pagar. A suspensão do contrato unilateralmente na hipótese de uma pandemia, não existe uma previsão legal específica. Então, se o empregador suspende o contrato, esse período tem que ser pago, tem que ser remunerado ao salário. Já estou falando pós-medida provisória 927 e 928, e não foi resolvida a questão. Então, atualmente, suspenso o contrato por causa da pandemia, o empregador tem sim que pagar o salário do período. Então, quanto ao empregador, ele pode, no período da suspensão, ele pode deixar de pagar benefícios? Então, a pergunta é se vale transporte, vale alimentação, plano de saúde? Vou separar. O vale transporte, ele tem uma previsão legal e ele é uma indenização prévia, ele é pago antecipadamente com a expectativa dos dias que serão trabalhados. É uma antecipação do valor. Então, neste caso, o empregado, se já recebeu, ele vai deixar de receber, porque nesse período ele não vai se locomover para o trabalho. Então, não há uma necessidade, não é que ele deixa de pagar, provavelmente já recebeu. Posteriormente, não será indenizado, porque não se locomoveu. É só para aquele período, o vale transporte é só para o deslocamento, casa, trabalho, trabalho, casa. O vale alimentação. O vale alimentação, normalmente, é um benefício previsto em norma coletiva. Ele não tem uma previsão legal, a obrigação de conceder. E aí, precisa ver como fica na norma coletiva. Normalmente, também, segue a mesma lógica do vale transporte. Qual é? Ele é devido para o empregado se alimentar durante o trabalho. Tem só uma diferença, que é vale refeição e vale alimentação, que algumas normas chamam de vale alimentação, que é a possibilidade de comprar produtos alimentícios em supermercado. Segue a mesma regra. Precisa ver como está na norma coletiva da categoria. A norma coletiva, às vezes, dispõe. Só é devido por dias de trabalhos efetivos ou não. Se a suspensão do contrato de trabalho é determinada por um decreto do poder público, quem pagará os salários? O empregador ou o poder que suspende? No caso de São Paulo, houve um decreto suspendendo as atividades não essenciais. Então, os comércios, em geral, estão fechados. São mantidas supermercados, gêneros alimentícios e outras atividades consideradas essenciais pelo decreto. Tem um artigo na CLT que diz isso, que quando há intervenção na atividade econômica por ato do poder público, quem assume é o poder público. Aquela situação seria para o empregador específico. Um, dois, três. O fato é que a atividade econômica do comércio parou coletivamente. Então, a aplicação desse artigo seria quase que tornar o Estado um segurador universal. Se alguém está de aviso prévio e a suspensão das atividades, o tempo de suspensão interrompe o aviso prévio, só uma diferença de suspender e interromper. Interromper é interrompe um ato e o ato retoma o prazo integral. Então, seria a situação de, quando se interrompe o aviso prévio, se diz esse nome interromper, quer dizer o seguinte, interrompido o aviso prévio, ele passa a contar integralmente. E suspenso? Suspenso é para no tempo aquele ato e aí, quando retoma, ele retoma pelo que falta. A pergunta é, suspende? Então, ou seja, já cumpriu 15 dias de aviso prévio, começa a suspensão das atividades pelo decreto. O empregado tem que cumprir mais 30, retoma de novo, ou os 15 restantes? No meu entender, os 15 restantes.